Clube Vida Jovem, acampamento rústico, mostrando como fazer a purificação da água. Olha só o processo. Mostra aqui, ó. Água suja. Água naturalmente suja aqui, ó. Ela vai passar pela... Filtro. Pelo filtro aqui, ó. E ela se encaixa aqui, olha só, água natural. Brother, faz um favor. Pode ver aqui, ó. Água naturalzinha, galera. Vamos matar a sede? Partiu. É nóis.